A CIDADE NO BRASIL Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Eu sou um cara tranquilo, por mais que não pareça Round 2, fight Eu sou um cara tranquilo, por mais que não pareça Eu sou um cara tranquilo, por mais que não pareça Eu sempre tenho que me comportar com os objetivos majestáticos Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Round 1, fight Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão Eu sempre tenho que me comportar com os objetivos majestáticos Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Eu sou um cara tranquilo, por mais que não pareça Perdão, eu tô com um pigarro aqui Eu sou um cara tranquilo, por mais que não pareça Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Fique tranquilo, eu sou um cara tranquilo, por mais que não pareça Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Perdão, tô com um pigarro aqui Eu sou um cara tranquilo, por mais que não pareça Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão Perdão, tô com um pigarro aqui Tô lente de esterco Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão Eu sei que eu tenho que me comportar com... Já estão demandados Vem que eu pedi uma pastilha Fique tranquilo Vem que eu pedi uma pastilha Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão Imbécil, eu sempre tenho que me comportar com os adjetivos... Já estão demandados Eu sou um cara tranquilo, por mais que... Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Eu sou um cara tranquilo, por mais que não pareça Eu sei que eu tenho que me comportar com os adjetivos... Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC A cava está caindo Companheiro Companheiro Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão Filho da mãe Fique tranquilo Imbécil A cava está caindo Quando a gente pega um pouquinho, a gente fica mais ousado Eu sou um cara tranquilo, por mais que não pareça... Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Round 1 Fight! Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão Eu sempre tenho que me comportar Eu sou um cara tranquilo, por mais que não pareça... Placívia, placívia Etc Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão Round 2 Fight! Estão correndo de que? Teu nome é Enéas Etc Inversil Eu estou com um pigarro aqui Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão Vai ver! Placívia Eu estou com um pigarro aqui Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão 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 Eu sempre tenho que me comportar com os adjetivos... Tem hora que quem está na chuva, não quer pegar a chuva Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta Um cachorro atrás É É É É É É Round 2 Fight! Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Eu? Sou um cara tranquilo Não pareça Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC 4x3 dá 7 Gente, eu encasquei comigo mesma É Eu sempre tenho que me comportar com os adjetivos Eu não saio Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Round 1 Fight! Vagabundo Vagabundo Imbecil Contra o seu nome de São Paulo Pela minha história de atleta Perdão, tô com um pigarro aqui Eu? Sou um cara tranquilo, por mais que me pareça Sou um cara tranquilo, por mais que me pareça Vagabundo 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 Imbecil Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC Fique tranquilo, eu vou tirar o meu nome do SPC Vagabundo 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 Eu vou tirar o seu nome do SPC Obrigado.